DJ Remix Evolution, ele que tá tocando, ela vai tecer no chão, vai tecer no chão Vestosos comigo, mas tem que ser no sigilo Vestosos comigo, mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Tu tá querendo, mas dois na base fodendo Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Só pra dentro, me bota, me bota, me bota, me bota Faz a posição pra mim Fique fode, 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 sim, para Fique fode, 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 sim, para DJ DMT Evolution, ele que tá louco, ela vai tecer no chão Pode, fode, 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 fode